O Cine Contour da Universidade Estadual de Londrina foi interditado pelo Corpo de Bombeiros. A decisão veio depois de uma vistoria em dezembro do ano passado. Segundo os bombeiros, a reprovação ocorreu por causa do material combustível no revestimento da escada, a falta de iluminação na saída de emergência e de uma placa de sinalização. A universidade foi notificada no mês passado. A programação está suspensa. Segundo a notificação, o cinema deve permanecer fechado enquanto as adequações não forem feitas. A greve dos servidores da UEL atrasou os trabalhos de reestruturação do local, que não tem data para ser reaberto.